E aí? Vocês viram? A Opila morre de aqui! Não pode ser verdade! Ai, ela tá do seu lado! Onde? Ela passa rápido demais! Tive uma ideia! Será que a galerinha consegue deixar o like aí na hora que a Opila aparecer? Isso, gente! Se você viu a Opila, deixa o like! Eu vi, Alec! Ela tava indo do seu lado! Aonde? Vocês viram? Deixaram o like? Ah, não! Ela tá pra todos os lados! E aí, galerinha! Beleza? Eu sou o Alec! E eu sou a Lau! Bem-vindos ao canal Alec Go! Hoje vamos escapar da turma do Bambam! Então corre e já se inscreve no canal! Ativa o sininho! E agora bora pro jogo! Olha, galerinha! O Jumbo Josh tá dormindo! E tá escrito aqui, ó... Não acorde o Jumbo Josh! Vamos acordar? Vamos! Se vocês acham que a gente deve acordar o Jumbo Josh... Deixa aí nos comentários! Acorda! Acorda que a gente vai acordar o Jumbo, hein? Eu não acredito no que eu ouvi! Vem cá! Será que a gente consegue acordar ele? Galera, ele tá babando! Que nojento! E roncando, né, Alec? Sim! Que medo! Que nojento! Comentaram acorda aí? Acorda aí! Galera! Pra onde que ele foi, Alec? Não sei! A gente acordou mesmo ele e ele sumiu, ó! Não tá mais nem escrito nada no quadro! Que misterioso! Pai, tá sabendo de alguma coisa? Não! A roupa do pai tá meio estranha! Tá meio estranha, né? Nossa! E o Luke tá aqui! Com a roupa do Lau! Uau! Que legal! O que é isso? É o controle do drone! Vai ter drone? Muito misterioso! Estamos na sala do Jumbo Josh! Olha, tá falando pra apertar o botão! Então, aperta o botão! É a plataforma do Jumbo, né? É! Então se prepara! Ai, que rir! E ela tá com a sua camiseta! Oi, Playmari! É! O Jumbo Josh, galera! Esmaiar de Jumbo com ketchup, né? Meu, sai! Ai, que horror! O Octavo com a sua roupa e ela com a minha roupa! Que lindos! Faça sempre seu dever de casa! Você já fez seu dever de casa, Alec? Não! Putz! Como que a gente escapa desse lugar, Alec? Tem uma porta, né? Deve ser por ela! Ah, é isso aí! É claro! É só... Ela fechou na nossa cara? Estamos no estádio 2! Ah, olha aqui! Tem o Jumbo Josh! O próximo vai ser o Pila Bird, será? Será? Abre logo, porta! Eu tô brabo! Como que a gente vai descobrir o que tem? Você apertou o botãozinho? Ah! Ah lá! Vai, 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 vai! Essa porta fecha rápido, galera! Você tem que apertar o botão... Não tem que comprar fora! Ai, tadinho! Ufa! Bora lá, galera! Ai, então era ele que tava fazendo barulho! Eu tô de olho em vocês! Mas agora você não tá mais! Putz! Bora sair daqui, Alec! Vai que ele sai dessa parede e... Rau! Na gente, né? É do Checkpoint! Checkpoint! Garten Bamba 2! Isso! Eu tô ansiosa pelo 2, hein? Que partida! Você tá ansioso, Alec? Tô muito! Então bora sair daqui! Você viu o que eu vi, Alec? Oi? O Pila Bird! Mas essa Pila Bird tá meio macabra, né? O que que é isso? O que que é isso? Os olhos dela tá vermelho! Alguém roubou meus ovos e eu não tô feliz com isso! Não foi eu, foi você que roubou os ovos? Não! Foi você! Não foi a galerinha, não! É, será? Você me acordou! Não foi eu! Eu só tô passando por aqui! Sai logo daqui, Alec! Eu tô sentindo que o Pila Bird vai sair dali e correr atrás da gente pra procurar os ovos! Todo mundo junto! Ah, uma sala escura! A gente vai entrar numa sala escura, você tem certeza disso? É claro! Isso vai dar ruim! Estamos no estágio 4! Legal! Bem louco! O que que a gente faz nessa sala escura? Eu não tô conseguindo ver nada! Ah, uma luz! Luz! Olha! O que que tem aqui? O que que tá escrito ali? Perigo! E uma flecha pra baixo! Ah, tá! Tá falando! Aqui tem perigo! E a gente vai pular? Aham! Tem certeza de... Não! Sala secreta número 1! Bora, pai! Agora! A hora! Hora da Serra Elétrica! O que que é isso? É a Bambalina! Gente, por que todos os personagens estão meio estranhos, bizarros, saindo da parede? É! Veja! Gentil com os outros! Não é a Bambalina que fala isso? Não! É sim! O Stinger Flynn fala que ele quer ajudar os outros, né? Não pra ser gentil! É verdade! Será que foi o Stinger Flynn que fez isso com a Bambalina? Que que é isso? Alguém comeu uma coxinha com ketchup por aqui, será? Não, Manda! É a lanterna! Tá bom! Deixou a lanterna cair! Algo terrível aconteceu aqui! E eu não quero ficar pra descobrir o que foi! Por favor, Alec! Vamos para o próximo desafio tenebroso! Você sabe que se a gente cair ali, a gente vira Alec moído, né, Alec? É! Alec moído, né, Alec? Temos que pular de banquinho em banquinho! Boa! O pai espatifou! O pai foi embora! Um minuto de silêncio pra... Um minuto pra mim! Perfeito! Um minuto de silêncio pra gente, galera! Olha lá! E se a gente pular aqui? Dá pra cortar caminho? Não acredito! Burlamos o jogo! Olha, meu Jumbo Josh! Por que que tá saindo uma gosma preta? Mas por que ele morreu e ele tá aqui? É... O irmão do Jumbo Josh? Não, é um clone! Credo! Mãe, tem que ir nessa ventilação, eu acho! Ah, sempre, né? Quando que a gente não tem que ir numa ventilação? Meu Deus! Todo jogo de terror tem escada e jogo de... É verdade! Ah lá, não tem fim a ventilação, galera! Não acaba nunca! Acabou! Sabe o que você disse? Ventilação, depois da ventilação... Vem canos mortíferos com opila assustadora! Eu tô de olho em quem pegou meus ovos! Eu já falei que não fui eu, né, Alec? Nem eu! Sai, corre, corre, corre nesses canos podres, né? Que estão com muitas bactérias nojentas! Porque eles tão velhos... Pera aí, Alec! A gente tá indo na direção do opila assustadora? Vai você, vai você! Ainda bem que é você que tá jogando! Aí eu não preciso ficar com tanto medo! Calma! O que que tá acontecendo? Olha o pila bird! A gente vai na sala do Capitão Fiddles agora! O Capitão Fiddles é legal, né? Sim! Não, ele não é, não! Então tchau! Ah, obrigada! Será que a gente tem que entrar nessa porta que tá bem no meio dele? Não! Não? Então... Mãe, aqui! Ah, então vamos! Tá bom! Bora! Vem, gente! É por aqui! Pai! Vem logo! Pela plataforma de espinhos que tem aqui! Vamos ver quem vai cair primeiro! Olha pra trás! O pai vai cair! O pai vai cair! Errou! O pai não caiu! Que milagre! Porque o pai sempre cai, né? É! A salinha dos hackers! É a salinha da Bombalina, não é? Não sei! O que que é isso? Isso é laser! Vai, corre! Corre! Ó, você não tá morrendo tanto até, né, galerinha? Uma salva de palmas para o Alec! Ele está muito melhor no parkour! Vamos que vamos! Na ventilação a gente vai andando! Para, para, para lá! Para! O que é isso? Vamos jogar! O quê? Gol! Gol! Alec, gol! Stop! Ó, pera! Vá quando o Stinger Flynn falar, vá! E pare quando o Stinger Flynn falar, pare! Será que é o jogo do Round 6, né? Vamos ver! É o jogo do Round 6! Eu não acredito nisso! Vai, Alec! Pode ir! Pode ir! Vai, 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 vai! Mãe, tá preparada! Ah, tá! Vá, 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 vá! Vá! Alec! O quê? A gente conseguiu? Sim! Não acredito! Não acredito! Tamo pegando fogo! Aí sim! Tá pegando fogo, bicho! Oi, Stinger Flynn! O que você tá fazendo escondido aí atrás da árvore, Stinger Flynn? Eu tô espionando os outros para matar! É, não vamos sair daqui, Alec! Cadê? Ali! Eu que você não vai mais espionar, tá bom? Tá bom! Stinger Flynn foi moleza! Stinger Flynn foi moleza! Agora só falta esse caminho! Ah, que fácil! Aqui, ó, ainda bem que tem flechas apontando, né? É, por aqui, escada! Mãe, todo jogo tem escada! Escadinhas! Cadê o pai, Alec? O Stinger Flynn pegou o pai, Alec? Não pegou! Já era o pai, ele não tá aqui! Ai, cadê você? Aqui! Ufa! Ah! Foi atrás... Ah, lá o pai caiu atrás com a gente! Vamos, pai! A gente veio te buscar! Estávamos preocupados, né? Achei que o Stinger Flynn tinha... Agora sim, vamos! Uhul! Todos juntos! Pra se proteger contra os inimigos da cache do Bambam! Isso mesmo! Após esta porta, o que vai ter, Alec? Opa! O que a gente ainda não viu? Falta qual? Ah! O... Qual? Qual? Capitão Fiddles! É o Capitão Fiddles, mas ele tá com uns troços saindo assim da cara dele! Por que ele tá numa salinha ali? Alec! Ele tá apertando um botão! Ele tá apertando um botão que vai fazer... O quê? Ele apertou! Ele enche o lugar de água mortífera! É horror! Pronto! Não acredito nisso! Fica olhando! Vamos ver a Playmary ali! Cuidado que o Stinger Flynn tá planejando uma... O Stinger Flynn... Tá mutirando! Tá planejando uma morte terrível pra você, Playmary! A Lala tá esperta, galera! Vamos ver! Cuidado! Oh! Tá todo mundo muito esperto nesse jogo! Uau! Olha! Tane! Ninguém morre! O quê? Aí! Ah! Voltamos pro mesmo lugar! Tudo errado! Ué? Isso não faz sentido! Mas tá diferente! Cadê as cadeiras que estavam aqui? Ui! Misterioso! Não! Quem pegou as cadeiras? Passou? Deu pra passar pela porta? Agora a gente consegue passar pela porta... Drake, cadê a porta? E entramos numa região de lava perigosa, galera! Perigosa! Tem um botão, mãe! Um botão? O que esse botão faz? A gente pode apertar ele? Não! Mãe, eu acho que o pai tá muito atrasado! O pai não entrou? Será que ele não ficou sabendo que a porta foi liberta? Ah lá! O papai entrou! Onde tá? O papai foi embora! Mãe, aperta esse botão! Tenta apertar! Mentira! Não dá! Será que dá pra usar? Gente, pra que vai usar esse botão? Eu não vi nenhum drone! Alguém sabe onde o drone tá? Opila, pássaro de cabeça, pet! Não quero, por favor! Não quero ficar andando com uma cabeça do Opila nos ombros! Nossa! Mas, mãe, a gente não vai ficar nos ombros! Não quero ir em lugar nenhum! Perigo, Ali! Que é uma sala perigosa! Vai ter... Ah, Deus do céu! Socorro! Espinhos mortíferos ali no chão, né, galera? É claro! Que isso! Pare! Pare! Parou! Acabou o jogo! Aí, pronto! Mas não acabou? Não acabou, mas tava escrito pare! É verdade! Agora a gente tem que subir nos degraus coloridos... Nos degraus e eles vão sumindo, ó! Os degraus somem? Sim! Não tô vendo... Ah! Que mistério, né? E eles vão levar a gente pro céu! Será? Mãe, olha o céu! Tá azul? Com tanto que não seja pra nossa morte, tá ótimo, né? É! Mas que sala que é essa? Não sei! Ah! Que isso? Não dá pra entrar! Será que vai desbloquear novas portas numa outra parte desse jogo? Aqui, aqui! Escadas de batata frita, tá bom? Yummy! Só pra deixar bem lembrado! Labirinto! Labirinto? Esse labirinto tá muito fácil! Só tem um caminho pra seguir! Oh, louco, meu! As cadeiras vieram parar aqui! Quem trouxe elas? Parece que... Mas eu só sei que tem que ir pra essa porta! Ah, Alec! A gente tá voltando! Não! A gente tá dando a volta! Você não lembra que a gente já esteve aqui? Sim! É onde faz picadinho! Carminha moída de Alec! Mas olha o que que tem aqui! Algo estranho está acontecendo nesse lugar! Tem que ir aqui, eu acho! Subir? Será? Eu vi um olho! Eu vi um olho! Ai, é o bambam! Olha a cara do bambam! Você viu o jeito que ele tá olhando pra gente? Deus, é lindo! Esse bambam tá bizarro! Eu sou o bambam! Credo! Eu comi demais! Agora eu tô malucão! E o que temos que fazer aqui? O que que tá escrito ali? Tinha uma coisa escrita numa placa amarela? Se esconda! É esconde, esconde! Não! Gente! É a... Ah, que legal! Ah, que legal! Que legal! Que legal! Que legal! É as salas! Agora eu estou reconhecendo! O que? Morremos! Ali... Ali é o cantinho do castigo, Alec! Aqui, ó! Vamos entrar aqui nessa sala primeiro! O fim é aqui! Agora acabou o jogo? Ah, tá! Não tem nenhuma chave? Nenhum segredo? Nada? Não! Não tem nada nessa sala? Então como que a gente vai lá? Deixa eu tentar! Uou! Eu morri! Faleceu! Como que a gente entra? Ué! Era só pelos troncos! É para o... Era só pelos troncos o tempo inteiro! Não! Agora... Isso era muito óbvio, né? Como que a gente não pensou nisso? Que burrinhos! Ah! Os ovos! Alec, só tem quatro ovos ali, você viu? Um, dois, três, quatro! Ela ainda está procurando os ovos dela! Quem que pegou? Falta dois, porque é seis! Acertou! Se você pegou meus ovos, por favor, devolva! Eu estou ficando muito brava! E olha o parquinho, Alec, que está destruído! Meu Deus! Quem que foi que fez isso? Quem vocês acham que foi? O telhado está quebrado tudo! Tudo quebrado, detonado, que horror! Ahn... O que é isso? É o céu? Bora sair daqui logo, que eu estou sentindo perigo vindo! Octávio, você está vendo a saída deste lugar? Tem um pé nas costas do Octávio? Você viu? O quê? Eu vi um pé nas costas do Octávio! Eu juro que é ver! É verdade! Olha isso! A gente está na cafeteria agora, Alec! Foi de pé! Tem muitos braços, me ajuda a ajudar mais pessoas! Agora sim ele está falando a frase dele! E está inundado aqui, o que é isso? De lava! Alec, eu não quero sair! Você viu o que tem lá fora? Não! Você viu? Onde você está indo, Alec? Aquele é o final! Mas tem um monte de monstros! Nós vamos escapar! Não vamos não! O Jumbo está aqui! O Jumbo matou a gente! Você viu isso? Ahn... É agora! Por favor, deixa o like aí para eles não... Mãe, não é o que está, viu? O pai! Ele está possuindo o pai! Você viu? Não é o pai não, Alec! Sai correndo, Alec! Sai correndo! Não! O pai possuído ali! Você viu? O que é isso? Pega o checkpoint! Para, pai! Não é o pai! O pai está fazendo nada! É o bambam! E agora? Vamos pegar! Olha a turma toda aqui! Mãe, dá para se transformar nele! Está mesmo? Não, eu acho que isso é cilada! Eles vão comer, gente! Agora eles são meus! Ah, não! Galerinha, se você gostou desse jogo, se inscreve aí no canal! Ativa o sininho! Tchau! Fui!